Foi o primeiro animal doméstico diagnosticado com a Covid-19 no Brasil. A UFMG está começando uma pesquisa com os animais. Meu pai do céu, põe no ar. Renata ficou preocupada. Redobrou o cuidado com os cinco animais que tem em casa. É uma coisa que a gente nunca esperaria que fosse acontecer. E assim, eu acredito que existem meios mesmo de a gente se proteger e proteger também os nossos gatinhos. O primeiro caso confirmado de coronavírus em felinos no Brasil foi em Cuiabá, no Mato Grosso, nesta semana. Uma fêmea foi diagnosticada com a doença que pegou dos donos. Ela não apresentou sintomas. O resultado saiu depois do exame molecular. Este professor de medicina veterinária explica que as pessoas não precisam ter medo. Não é nenhuma novidade desde o início da pandemia. Alguns casos já foram constatados, não só em gatos, mas também em cães. A gente teve o caso também em Nova York, das tigresas. Que os animais, acidentalmente, podem se infectar pelo Covid-19. É tão comum quanto os casos em humanos, desde que eles tenham contato com as pessoas infectadas e que estejam transmitindo o vírus. Então, a gente sempre ressalta que eles são infectados acidentalmente. Até o momento, não há registro de cães com a doença. Daniel tem duas cadelas e está tranquilo. Procurou o veterinário e tomou alguns cuidados nos passeios. A gente, toda vez depois de passear, a gente passa um produto antisséptico, que é um banho seco, para esterilizar os cachorros. Em novembro, a Universidade Federal de Minas Gerais fará testes em mil cães e gatos de cinco capitais do Brasil. O objetivo é ajudar o poder público na tomada de decisões no combate ao coronavírus. Os exames serão feitos por meio de duas amostras em um intervalo de sete dias. Os resultados serão informados por telefone e e-mail. Caso positivo, o animal terá que ser acompanhado por um veterinário e afastado dos demais bichos da casa. Redobre as atenções com os animais, principalmente se você tiver tido contato com alguém que esteja confirmado com Covid-19, caso você esteja com suspeita da Covid-19, que limite o acesso ao seu animal. Que barbaridade, hein, meus amigos? Que barbaridade, hein, meus amigos?